O Inter liquido São Paulo, o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela. O Inter humilha o campeão do mundo, o campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional. Os anos vão passar, meus filhos vão crescer, meus netos vão nascer e eles vão saber que eu fui campeão da Libertadores. Olha o Rafael Sobis, recebeu mano a mano, essa é a jogada perigosa, limpou, bateu, gol! Fernandão subiu, tocou de cabeça, na trave, no rebote, Sobis, gol! Os golos mais importantes da minha vida, né? O Inter entrou no meu lugar naquele jogo, foi aquela fase que eu tava voltando de lesão, que eu ainda não tava no melhor ritmo. Ele fez aquele gol que nem ele sabe como, né? Deu um chapéu e a bola começou no joelho e acabou lá no pé, tanto que a bola faz um movimento super raro. E isso também foi um dos gols que se torna emblemático, assim, numa campanha. Foi um golaço, era difícil jogar contra eles lá. Nós jogamos contra a Lideu, se não me engano, perdemos 2 a 1. A parada da Copa foi super importante. Este é o cenário. Todos jogam, eles e eles. Pude me recuperar bem da lesão, eu pude chegar no meu ápice físico, tanto que eu consegui fazer um gol e fazer uma grande partida. Foi bem dizer o gol da classificação, né? Porque aquele 1 a 0 nos classificava. O São Paulo era o favorito, ninguém colocava o Inter como possível campeão, era muito difícil. Até brinquei com os companheiros, fui dar uma entrevista e nunca vi tanta gente em volta. E nós estávamos no estado de São Paulo, então, era uma... era imprensa pra tudo que é lado. Nós tivemos uma semana bem tranquila, bem legal. Teve um rachão um dia antes, que eu acho que até deu uma briga. E que foi ótimo, quando as coisas estão em caixa, né? Até o rachão, a briga do rachão ajudou. Não, eu não estava nervoso. Eu estava meio querendo entender o que estava acontecendo. Passa aquele filme de quando é jovem, pô, estou numa final de Libertadores. Começa a decisão da Libertadores 2006. Eu recebi o passe do Edinho. O Edinho nunca dava passe pra gol. Eu meio que escorrego, e eu vou botar a mão no chão, no fim, pra me apoiar, no fim não precisou. Dei um chute que não pegou muito bem na bola, assim. Mas como o campo estava molhado, foi o suficiente pra entrar. A gente foi vivendo, vivendo. Sinceramente, não imaginamos, assim, que esse título pudesse vir, sabe? Fernandão subiu, tocou de cabeça. Na trave, no rebote, some! A bola na trave, volta em mim, também não peguei bem na bola. A bola pegou mais na trava da chuteira do que no pé mesmo. E acabou indo no canto, onde não tinha ninguém. E ali foi ótimo. O maior medo nesse jogo foi um 3 a 0 que eu errei. O Fernandão, jogada perigosa pelo meio. Olha o Rafael Sobis pra fora! E logo em seguida eles fizeram o gol, então... Aí você já passa a imagem, né? Será? Fim de jogo no Morumbi! São Paulo 1, Internacional 2! O dia mais importante da minha vida, até aquele momento. Porque foi onde mudou a minha carreira, mudou a nossa vida, mudou a história do Inter. O Inter se fez internacional de verdade. O Internacional de Porto Alegre é campeão da Libertadores 2006! Eu queria dar a volta em todo o campo, mas eu não pude. Só fiz um 40% do estádio. Vai ser história pra vida, né? Depois que deixar de jogar, todo mundo se encontrar, o tempo vai passar. E nós vamos ter que olhar um na cara do outro e ver que nós fizemos história, literalmente.